Você quer saber o que é Mindfulness aplicado? Então fica comigo até o fim desse vídeo. Então vamos lá. Mindfulness, vamos começar pelo Mindfulness. É um troço chato. Brincadeira, não é tão chato assim. Na verdade o Mindfulness foi inventado por um cientista norte-americano chamado John Kabat-Zinn, que é um biólogo norte-americano. E ele pegou essas práticas contemplativas que vinham aí da tradição e utilizou para ajudar pessoas com doenças crônicas. E ao aplicar o método científico, eles começaram a perceber que essas práticas funcionavam para realmente ajudar essas pessoas. E ele quis tirar então o peso religioso do termo meditação ou tantos outros termos que tinham por aí. E por isso ele deu o nome Mindfulness. Significa o que? O que é isso? Bom, é a nossa capacidade de prestar atenção em algo de forma ativa e com aceitação. Então tem uma qualidade de aceitação da realidade. E como é que a gente usa isso no dia a dia? Não é simplesmente ficar ali parado na cadeira, olhando para o chão e respirando, como é uma das práticas de Mindfulness, né? Mas você, ao fazer isso, ao treinar a mente para estar presente, você consegue conversar melhor com as pessoas, ou seja, prestar atenção no que ela está falando de verdade. Você consegue prestar atenção no seu corpo. O nosso corpo, ele faz parte da mente. Para os tibetanos, para a tradição, a mente não é só o cérebro. O cérebro é uma parte. Então é todo. Então assim, o que é prestar atenção no corpo? É a gente conseguir ouvir as mensagens das emoções que se manifestam aqui. Outra coisa importante do Mindfulness aplicado é que a gente pode começar a sentir o sabor da comida de novo. Quantas vezes você não comeu comida lá no restaurante, no trabalho, alguma coisa assim, e estava lá com o celular na mão, apertando, vendo Instagram, essas coisas, e nem sentiu o gosto da comida. Você acaba o quê? Comendo uma memória. E além disso, existem outras diversas aplicações, simplesmente pelo fato de você entender como a sua mente funciona. Você sabe como ela funciona? Você já parou para analisar esse processo de pensamento? Você parou já para conseguir diminuir a quantidade de ruído que tem fora aqui, que fica em volta da sua cabeça aqui? Para conseguir olhar a realidade como ela é? Então é isso que é o Mindfulness, e a aplicação dele, ela serve exatamente para a gente conseguir olhar para fora, se engajar com o mundo como ele é, e então conseguir transformar. Eu sou Charles Bettito, fundador da MindStation, que é uma plataforma de conteúdos baseada em Mindfulness e consciência aplicados. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para baixar o nosso e-book gratuito, que é a introdução ao Mindfulness aplicado. E não se esqueça de dar like e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Assim você ajuda mais pessoas a acharem esse conteúdo, e assim juntos podemos criar um futuro melhor para todos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto